Já tá no YouTube? Já podemos começar? Fazer a apresentação de novo? Agora. Tá. Ó, boa noite, bem-vindos todos. Eu vou falar, vou imitar todo mundo agora, todos e todas. Eu sou da época que a gente só falava todos, mas todos, todos. Boa noite, bem-vindos. Mais esse encontro do Ateliê Paulista com pensadores. Hoje a gente está encontrando aqui com o Peter Paul Pelvat, que é um filósofo, ensaísta, escritor, professor, muito bom professor, professor, tanto acadêmico da universidade, quanto professor, assim, mais como esses encontros que a gente faz um pouco mais livres, né? O Ateliê Paulista, desde que nasceu, ele nasceu como um centro independente de estudos no campo dos processos criativos. Então, ele envolve tudo quanto é ato de criação. Então, seja na filosofia, na ciência, na política, economia, nas artes, principalmente esses relacionados ao cenário, né? O lugar, o ambiente de criação. Então, desde sempre, desde quando ele surgiu, embora a gente fosse artista plástico, ele já surgiu com esse perfil de ter essa multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, porque existe uma transversalidade de conhecimento. Desde 1984, quando a gente abriu o ateliê. E os professores acompanham, os vários professores que dão aulas e palestras e oficinas no ateliê, desde sempre acompanham, né? Os desenvolvimentos, os trabalhos, e o Peter, também quase desde o comecinho, teve, ele chegou, eu não conhecia o Peter, fui apresentada ao Peter por um amigo filósofo também, e ele ficou desde, desde a primeira vez que ele veio da curso, ficou até hoje, ele nem me aguenta mais falar, mas hoje eu vou só apresentar, assim, brevemente, que nós todos aqui, que sempre nos encontramos, estamos felizes de nos encontrar novamente, estamos alegres com isso, e eu vou passar a palavra para o Peter, porque vocês vieram para ouvir o Peter, não para me ouvir. O Caio pode também falar algumas coisas da dinâmica do curso, antes do Peter. Caio. Muito obrigado, Branca, boa noite a todo mundo. Sei que a minha internet está um pouquinho falhando, então, se em algum momento falhar, eu peço desculpas por isso. A gente está aqui em dois ambientes, no YouTube, para quem está acompanhando no YouTube, mas a gente está também com quem já é aluno, já se inscreveu como aluno do curso semestral do Peter, no ateliê esse ano, está no Zoom, e as respostas, as perguntas vão vir muito pelo Zoom, e a gente também está olhando as perguntas e comentários que vêm no YouTube. Esse é um curso que começa hoje, tradicionalmente a gente começa com uma aula aberta, né, Peter, para toda a comunidade, para todo mundo que se interessar, e a partir daqui, toda segunda-feira, nesse mesmo horário, uma hora e meia, né, Peter, de aula. E para quem tiver interesse, além da informação que tem no próprio YouTube, então tem na descrição do vídeo, mas para quem quiser, o e-mail de inscrição é ateliêpaulista.gmail.com. As aulas vão ser todas pelo Zoom, é claro, respeitando esse momento da pandemia que a gente está, e que ninguém pode se colocar em risco nesse momento. E a gente dá todo o suporte aqui, o ateliê, para quem tiver alguma dificuldade, para quem nunca usou o Zoom, a gente já está acostumado, desde o ano passado, que fizemos essa transição para usar o Zoom e vamos ajudar todos que precisarem. Então é isso, vou passar agora a palavra ao Peter para apresentar o que será o curso e fazer essa aula aberta que a gente está esperando. Muito bem, boa noite, obrigado, todas, todos, todos. Obrigado pela presença, pelo interesse, pela confiança. Estou vendo um monte de gente conhecida e muitos desconhecidos, e no YouTube eu não sei quem está, mas eu queria assinalar aqui a presença de alguém que fez 80 anos, alguns dias atrás, e que lançou um livro conosco, e que é a Cecília Coimbra, que está aqui, uma guerreira assim, arretada, que escreveu um belíssimo livro que a gente publicou. Vou até mostrar. Olha aqui o livro que ela lançou. Grata, Peter, grata. Aqui chama-se Fragmentos de Memórias Malditas, Invenção de Si e de Mundos. Então, claro que tem muito mais gente aqui também, que mereceria ser citado, mencionado. Espero que ao longo do semestre, todo mundo, na circulação que a gente conseguiu fazer aqui, nas conversas, todo mundo consiga participar, porque a minha intenção é uma espécie de movimento coletivo no pensamento. Embora eu fale 75% do tempo, pelo menos, mas a minha ideia é muito próxima do Deleuze, é que uma aula consiste em pôr em movimento uma matéria chamada pensamento. Pôr em movimento a matéria pensamento. É isso que eu pretendo fazer e, portanto, colocar em movimento essa matéria. Essa matéria não pertence a mim. Ela nos atravessa a todos. E, portanto, é um movimento que, espero eu, possa deslocar muita coisa em todos os que estão aqui presentes, presentes remotamente ou não. eu vou, nesse semestre, dedicar inteiro ele a Mil Platôs, que é um livro fundamental, escrito pelo Deleuze e pelo Guattari, publicado no início dos anos 80, e que é um catatal, só que ele foi publicado em português em cinco volumes, fininhos, e a gente vai atravessar ele por inteiro. Mas a nossa maneira, não é uma maneira, assim, acadêmica, textual, a gente vai se dar liberdade de se movimentar pelos livros num certo zigue-zague e fazendo as conexões que a gente achar interessantes com o nosso contexto contemporâneo. E eu vou, então, já, sim, oferecer um primeiro movimento que, a meu ver, serve também de aperitivo, mas de entrada a essa viagem filosófica dessa dupla de duendes chamada Deleuze e Guattari. Peter, posso só fazer aqui um pequeno comentário? Por favor. O chat do YouTube, para quem está acompanhando o YouTube, ele estava desativado por uma questão técnica nossa. A gente acaba de reativar, então, quem quiser fazer qualquer comentário, escrever alguma coisa, é só atualizar a página do YouTube, e aí vai estar o chat lá à disposição. Obrigado, Kátia e Cris, que tornaram possível a abertura do chat. Por favor, Peter. Mas você não precisa repetir tudo o que eu falei, não é? Não, não, não. É só o chat, só o espaço para as pessoas poderem comentar. Olha só, vamos imaginar uma cidade da qual a gente quisesse ter uma representação de conjunto. é difícil, não é? É difícil representar uma cidade. Seria preciso, talvez, subir no helicóptero ou imaginar o ponto de vista de Deus ou considerar a cidade como um todo, fazer um desenho desse todo, discriminar o centro, a periferia, as vias principais, as circulações possíveis, aquelas que são interditadas. Isso seria uma maneira de conhecer, não é? Representar, olhar desde cima e desde fora, e tentar produzir uma espécie de cópia. Outra maneira de conhecer a cidade, uma cidade, seria simplesmente se embrenhando nela. Não ficar preso num desenho mental abstrato, mas se inserir nas zuelas, nos entroncamentos, se perder na cidade e, a partir daí, ir descobrindo seus vários e múltiplos pontos de vista. Debaixo do minhocão, de cima do minhocão, a pé, de moto, seguindo seus fluxos, seus odores, suas asperezas, fazendo as conexões as mais esquisitas com as suas tribos diversas, e assim ir descobrindo que numa cidade existem várias cidades, que num mundo existem vários mundos, e que não dá para exigir que, com um ponto de vista, o mundo inteiro se descortine à nossa frente. É preciso essa imersão, essa navegação, para, de maneira exploratória, ir desenhando a cidade ou as várias cidades com o nosso próprio corpo, ou ir descobrindo que diferentes eus vão surgindo conforme eu me acoplo a um fluxo tal ou a um outro fluxo. Deleuze não se cansa de repetir. É preciso conquistar uma certa superfície ou uma outra geografia do pensamento. o pensamento como uma certa maneira de se locomover, de se precipitar, de desfalecer, de deslizar numa superfície. Em que espaço transcorre um pensamento? Não é que o tempo todo um pensamento teme se perder e ele vai tentando criar caminhos seguros, o método, as referências, os parâmetros, os guias, os mapas, os manuais. O medo parece ser um guia no pensamento. O medo de se perder é o que a gente receia o tempo todo. Portanto, a gente almeja garantias, reasseguramentos, territórios mínimos, lugares e teorias que nos sirvam de parâmetro. Como pensar corretamente? Como se assegurar de que nós detemos a verdade? Como pôr ordem nesse caos que nos ameaça? Toda a nossa racionalidade responde a essa aflição. Colocar ordem no caos. Não deixar que o caos nos arrasque. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, cada um é cada um, não misturar alhos com bugalhos. Ora, Deleuze e Guattari, eles têm outra ideia do pensamento. é como se deslocar no deserto, ser um nômade no deserto. Portanto, é preciso desobstruir o espaço, é preciso imaginar um espaço liso, aberto, vasto, sem direções pré-determinadas, sem sulcos prévios, sem compartimentos instantes. Então, vamos imaginar isso, o pensamento constituído por ideias dispersas como tribos no deserto e não concentradas como soldados num quartel. O espaço liso, aberto, multivetorial, descentrado, sem centro, não unitário, e sim povoado por uma multiplicidade que nele se espalha, que nele desliza. Ou seja, um espaço povoado por uma espécie de matéria fluxo, em movimento perpétuo, que não vai de um ponto a um outro, mas como que se espalha de maneira turbilhonar, numa espécie de variação contínua. É todo um modo ambulante de ser, de se mexer, de habitar, de pensar, de criar e de amar. É uma outra terra, terra com T maiúsculo, é uma outra terra que se descortina e que aparece e que emerge aí. Então, já não se trata de encontrar um ponto de vista a partir do qual todo o conjunto se torna visível numa espécie de totalidade, por exemplo, sei lá, tentando escalar uma espécie de Everest do conhecimento para, a partir dali, julgar o mundo, mas talvez a imagem mais adequada seja uma espécie de surf, de deslize, de itinerância, andarilha, de desterritorialização progressiva, em que andar não significa necessariamente conquistar, mas talvez significa, antes, desprender-se, desfazer-se, embrenhar-se, acompanhar os vetores, embarcar nos ventos e nas forças. Ou seja, não se trata de acumular, de recentrar, de reterritorializar sob uma certa forma confortável ou sob uma certa forma. Ou seja, tem aqui, talvez, uma consigna que vale para qualquer domínio ou prática nômade. Seguir um fluxo no interior de um campo de vetores. Seguir um fluxo é como seguir uma onda sobre uma prancha. É uma outra política do pensamento. É uma outra política da existência. Daí, essa ideia que está no começo do livro e que eu vou apresentar muito rapidinho, essa ideia de risoma, que talvez dê conta dessa outra maneira de se pensar e de conectar ideia ideias, coisas. O risoma é um caule que tem uma forma semelhante a uma raiz, mas ele pode ser aéreo ou ele pode ser subterrâneo, como os tubérculos nas batatas ou os bulbos na cebola, mas ele prolifera de outro jeito. olha, eu vou usar, abusar de uma imagem para imediatamente a gente poder aprender o que seria um risoma, a internet. É uma pergunta, será que a internet pode ser considerada um risoma? Tem muita polêmica sobre isso, mas eu vou fingir que pode. Vamos supor que sim. Onde começa a internet? Onde termina a internet? Onde está o centro da internet? Quais os caminhos possíveis ou majoritários na internet? São perguntas muito difíceis de serem respondidas, porque elas em um certo sentido não começam em lugar algum, ou ela começa por toda parte. Você está sempre no meio. Cada um que se conecta a ela a faz crescer pelo meio. Na internet, qualquer ponto pode ser conectado com qualquer outro ponto. Estando eu aqui e você na China, a conexão é possível entre praticamente qualquer ponto e qualquer outro do planeta. Ademais, eu posso conectar uma foto com um poema, um som, um filme. Então, coisas muito distantes e muito distintas que talvez numa biblioteca estivessem em diferentes prateleiras, na internet podem sim se conectar, sem respeitar as fronteiras habituais, nem as hierarquias tradicionais entre as coisas. Toda a noção de distância é repensável, toda a ideia de hierarquia é passível também de ser subvertida. nem sequer há uma unidade que totalize esse rizoma. Qual é o ponto de vista a partir do qual dá para ver tudo? Justamente porque não tem esse tudo, tem o que a gente chamaria de uma multiplicidade. E não dá para você fazer uma representação sobre a totalidade da internet. Assim como você não consegue fazer uma representação da totalidade de uma cidade, como eu falei no início. É preciso navegar, encontrar, experimentar, produzir o seu percurso, produzir o seu mapa da internet. No limite, você pode dizer que ela mesma, a internet, não existe como um dado. mas como algo se dando em processo. Ela não existe como um objeto de representação, mas sim como uma matéria de experimentação. Ela não existe diante de um sujeito, mas o sujeito é que se produz, por assim dizer, na sua adjacência, metido nela, se produzindo com ela e através dela. Uma conexão abre para várias outras, que assim vão se bifurcando ou proliferando. É óbvio que essa descrição que eu fiz é um pouco idealizada, porque é claro que tem pontos mais visíveis, tem pontos de captura, você procurou um tipo de sapato e nos dias seguintes só tem sapato na sua tela e você nem sabe porquê, nem como. Quer dizer, há nós invisíveis que nos atraem para eles, nas vendas, na cooptação política. Quer dizer, tem pequenos aparelhos de captura que vão dando pequenos golpes em meio a essa multiplicidade só aparentemente igualitária. Pequenos nichos que pretendem ampliar o seu domínio sobre essa matéria imensa e aberta. Quer dizer, assim como às vezes se dá um golpe de Estado para supostamente evitar um certo caos, a internet também tem diversos golpes dos quais nós somos vítimas. Então, eu retomo a ideia de rizoma, porque um rizoma tem muitas características muito semelhantes a tudo isso que eu falei. ele permite uma conexão de coisas muito distantes, muito distintas, uma hibridação de esferas muito heterogêneas, esferas materiais, imateriais, uma cadeia biológica, um domínio econômico, um plano dos signos. quer dizer, isso significa que um rizoma tem N dimensões, e nenhuma delas num rizoma é mais determinante do que todas as outras. Não se pode dizer, por exemplo, a linguagem é o fundamental, ou o econômico é o fundamental, ou o nível químico é o fundamental. não há fundamental. É difícil a gente pensar isso. Não há um plano que seja absolutamente determinante de todos os demais. A ideia de rizoma implica que há dimensões heterogêneas inteiramente entrelaçadas e conectadas, e que, então, o pensamento se instala de chofre nesse entroncamento de dimensões, nessa multiplicidade, nessa heterogeneidade. Agora, vejam, por que é que rizoma é o primeiro capítulo desse livro, Mil Platôs? Mas, justamente, um livro também pode ser um rizoma, e Mil Platôs é, assim, o exemplo maior de um livro rizomático, que pode operar nessa espécie de transversalidade, fazendo ressoar acontecimentos vividos, determinações históricas, conceitos pensados, indivíduos, formações sociais, sem pressupor um centro. Esse livro não tem centro, não tem periferia, não tem plano determinante, não tem nem sequer um ponto de entrada privilegiado. E, talvez, seja o exemplo maior, e, talvez, o mais vivo do que é que Deleuze e Guattari entendem por pensamento. e por pensamento rizomático, por pensamento nômade. Quer dizer, quando os Deleuze e Guattari devolvem a figura do homem a esse rizoma material e imaterial, seja ele no plano biopsíquico, tecno-social, semiótico e tantos outros, parece que o rosto do homem, que é esse rosto constituído pela história, como um rosto branco, macho, europeu, hétero, parece que esse rosto se dissolve nesse rizoma. A figura do homem como esse indivíduo, essa identidade, essa unidade, essa subjetividade, essa espécie de autonomia, isso, por assim dizer, é devolvido a essa matéria imensa de planos entrecruzados. Quer dizer, talvez Mil Platôs responda a um desafio que os autores consideraram sendo uma tendência, ou quase uma tarefa da filosofia, elaborar um material de pensamento capaz de captar a miríade de forças em jogo e fazer do próprio pensamento uma força do cosmos. Não é pouca coisa. Fazer do próprio pensamento uma força do cosmos desde que o pensamento seja capaz de captar essa imensidão de forças presentes. Então, o filósofo não é aquele que representa a realidade. O filósofo é uma espécie de artesão cósmico. É uma definição deles. mas é claro que uma prática filosófica dessa tem todos os riscos de ser mal compreendida, sobretudo para quem espera um ponto de vista, vamos dizer assim, pomposamente, histórico-filosófico, a partir de uma exterioridade crítica ou reflexiva. Então, tem um exercício aqui que eu chamaria, ao invés desse exercício de representação extrínseca desde a perspectiva de um sujeito sobre um objeto, aqui tem uma espécie de exercício imanente de mergulho e navegação, onde o que aparece é uma outra imagem do próprio pensamento. Quer dizer, ao embaralhar as cartas do desejo, da economia, do homem e da máquina, da natureza, da cultura, do molecular e do molar, e nessa espécie de hibridação, dá a impressão que os autores inventaram uma nova maneira de sondar o presente, detectando nele, presente, o que é intolerável, mas não a partir de uma universalidade já dada e desacreditada, mas sim a partir das forças desse presente mesmo, as forças que, no presente, pedem novos modos de existência e pedem uma redistribuição, um redesenho entre aquilo que já não se aguenta mais e os novos possíveis que vão se gestando. Sempre dá para perguntar, mas, porra, que forças são essas com as quais a filosofia se conecta? Que domínio é esse? essas forças serão elas visíveis? Não só, são também invisíveis? E, no entanto, não são menos reais, não são menos palpáveis, não são menos efetivas. Essas forças que o Deleuze e o Guattari invocam com tamanha insistência, seja quando eles falam do Plotino ou quando eles falam do Gengis Khan ou quando eles falam de Cristo ou da psicanálise ou do cinema ou da informática ou da construção de pontes ou da matemática ou da cibernética. Eu estou exagerando esses planos porque tudo isso aparece no livro Mil Platôs. E, claro, ninguém tem cultura suficiente para entender tudo, mas não tem a mínima importância, não tem a mínima importância, porque trata-se de outra coisa. Que movimento é possível fazer? Que tipo de deslocamento? Que nomadização do pensamento é factível nesse conjunto tão heterogêneo? porque ele é um conjunto assim. Tem um autor chamado Maurice Blanchot que escreveu as seguintes palavras. Eu leio. Os valores, as morais, as pátrias, as religiões e as certezas privadas que nossa vaidade e nossa complacência conosco mesmos nos outorgam generosamente são outros tantos abrigos que o mundo arranja para aqueles que assim pensam manter-se de pé e no conforto, no meio das coisas estáveis. Esses que procuram abrigo nisso tudo, na moral, na religião, etc, etc, eles não sabem nada dessa imensa perda para a qual eles correm. Fuga diante da fuga. Eles fogem da fuga. Quer dizer, vou traduzir em miúdos, tá? Nós fugimos do fato de que tudo foge sobre os nossos pés. E nós nos instalamos num universo pretensamente seguro, familiar, em que nós nos reconhecemos e nós nos identificamos com nossos pequenos emblemas de vida e nós nos congratulamos mutuamente por ainda estarmos aí reconhecíveis, inteiros, redondos, aparentemente sólidos. ou seja, nós fugimos diante da fuga de tudo e da constatação um pouco assustadora de que os contornos estão se desmanchando. Aí nós endurecemos, nos endurecemos e nós nos endurecemos naqueles segmentos que nós habitamos, todos aqueles segmentos que caracterizam nossas identidades duras, aqueles territórios fáceis de nos situar, profissionais, familiares, sexuais, ideológicos, raciais. E diz o quanto mais duros forem conosco num determinado segmento, por exemplo, numa empresa, quanto mais bronco eu levo do meu chefe, tanto mais duros seremos no outro segmento, o da família, por exemplo, dando esporra nas crianças, ou na mulher, no marido, e assim vamos do mais duro ao mais duro, buscamos nos reterritorializar sobre segmentos cada vez mais rígidos e mais definidos. Ou seja, vejam o paradoxo, o mundo se esfacela e se esboroa e os blocos sociais, políticos, ideológicos, mentais, por mais que desmoronem e ninguém sabe para onde somos arrastados, o chiita vira mais chiita, o inglês vira mais inglês, o húngaro vira mais húngaro, o evangélico vira mais evangélico, o bolsonarista vira mais bolsonarista, o macho vira mais machista, o homofóbico mais homofóbico, o antipetista mais antipetista e prolifera toda uma cultura de seitas onde as identidades apenas se fortalecem. Isso é a fuga diante da fuga. É bonita essa ideia do antipetista. Mas também há experiências uma paixão amorosa, um colapso subjetivo, uma rebelião coletiva, ou mesmo uma experiência estética. Graças a essas vivências ou experiências, ali onde víamos fronteiras claras, de repente, há franjas incertas, encavalamentos, migrações, arrebatamentos. De repente, através dessas crises, as coisas às vezes se tornam mais flexíveis ou mais fluídas, as formas se tornam mais nebulosas, os vazios se tornam mais cheios, os plenos se tornam mais esburacados, os riscos se tornam mais trêmulos. É aí toda uma outra percepção que surge, mais molecular, mais microscópica, que desfaz aquelas nossas certezas macroscópicas. É toda uma microfísica do nômade, da percepção molecular. molecular. E quantos de nós, vir e mexe, não aspira, não almeja adentrar esse estado de fluidez, onde velocidade e lentidão ganham outros sentidos, onde nós nos despojamos daquelas camisas de força identitárias ou daquelas fronteiras rígidas. e atingimos assim uma espécie de um poder de mutação, uma intensidade e outra, mil platôs de intensidade. Atingimos assim uma espécie de movência através da qual nós somos deslocados de nós mesmos. quantas 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 linhas de fuga se nos apresentam constantemente e às vezes elas são saídas vitais, mas às vezes também elas são mortíferas e não dá para saber de antemão, só experimentando dosadamente. Então, eu vou tentar desenhar o que eu acho que seja uma das marcas desse livro inteiro, uma contraposição conceitual e também histórica. Por um lado, o Estado, os Estados, o Império, o Estado com a sua soberania, com a sua capacidade de engolir tudo, de interiorizar tudo aquilo que está sob o seu domínio, de se apropriar de tudo aquilo que está dentro da sua esfera, o Estado e o seu poder de domesticação, por outro lado, e esse é um tema que está no livro o tempo todo, fora dos Estados, a sua rebelia, nômades, bandos, minorias, margens. então tem uma espécie de embate constante entre o Estado e o seu exterior, o seu fora. É óbvio que o Estado vence, sempre, mas ele vence a um custo tal que os nômades que ele engole quando ele engole, viram máquinas de guerra, mutantes. É uma força nômade que atravessa os Estados. É uma espécie de força de exterioridade. Claro que isso parece dicotômico e todo o nosso esforço vai ser nuançar e tentar pensar os entrelaçamentos desses dois planos, dessas duas lógicas de movimento, de embate, porque no fundo o nômade é uma palavra que pode parecer bonita, mas ele é de uma grande complexidade. Digamos, o nômade no deserto. Sim, o nômade no deserto, que circula no espaço aberto, que tem a sua velocidade própria, que tem o seu caráter imprevisto, mas aí o nômade engolido pelo império ou metabolizado pela cidade, que vira uma espécie de máquina de sentir, máquina de amar, máquina de perceber, máquina de escrever, os movimentos estéticos disruptivos sempre tem essa capacidade de desterritorializar o campo, o circuito cristalizado. Então, talvez todos nós também tenhamos esse vetor nômade, mesmo quando nós somos sedentários. Por todos nós passa uma espécie de brisa do deserto que nos arrasta para longe de nós mesmos. talvez nós mesmos sejamos já desertos. É uma ideia que Beloste tem. Nós somos uma espécie de deserto atravessado por várias tribos que nós tentamos com o nosso pensamento o tempo todo organizar. Um filme do Bertolucci, O Céu que Nos Proteja, baseado no romance do Boulos, um casal inglês conhece um americano numa viagem para a África. E como cada um se entrega de uma maneira totalmente diferente a esse deserto, eles vão para o deserto. Um leva consigo a América e o Ocidente inteiro. E ele nunca entende nada do que ele está vendo, porque ele nunca mudou de território. O outro se abre para uma espécie de sensualidade oriental, para o apelo da terra vasta, para o apelo desse céu sem limite, mas também ele se abre para o tifo, para a febre, para a violência do delírio e no extremo da morte, uma espécie de paixão de abolição. e a mulher já sozinha entra numa espécie de devir árabe, em que já mal a reconhecemos. A gente já não sabe se é mulher, se é homem, se é humana, se é animal, se é ocidental, se é oriental, se ela está triste ou está alegre. E não é que tudo se embaralha confusamente, mas é que ela teve acesso a outras linhas de vida que ela não conhecia antes. Ela teve acesso a um grau de desterritorialização do corpo, da língua, da percepção, todo um frêmito novo em que ela largou aquelas identidades formatadas que antes ela tinha. Ela como que se abriu para todos os devires que lhe foram oferecidos ao longo desse prazer. Então, para ela, ela foi uma linha de fuga poderosa, vital, mas já não é o caso do marido que morre nessa linha de fuga, que se atira a uma fuga desenfreada para dentro do deserto, que responde a essa espécie de sede de desterritorialização onde o seu corpo já atravessa um limiar em que ele já não suporta mais tal decomposição ou tal composição com o calor, o tifo, etc. É todo o perigo de uma linha de fuga. Não tem aqui bonzinho, não tem mocinho bandido, não tem o bem e o mal. Cada linha, por mais vital que seja, pode ser mortífera. E uma linha mortífera pode se mutar em linha vital. ter uma espécie de reversão incessante. Então, eu estou com receio de estar falando demais, de precisar dar espaço para vocês. Eu vou continuar mais uns dez minutos, depois eu... Está bom? Ter em si um deserto. Estar no deserto ou carregar em si um deserto. É uma condição de um certo nomadismo, nomadismo do pensamento. Quer dizer, isso quer dizer que é preciso nomadizar o pensamento, fazer do pensamento uma potência nômade. isso só é possível se a gente desobstrui o nosso espaço mental de todas as estrias que fazem desse espaço mental um espaço quadriculado, estriado. É o estado na nossa cabeça. É terrível, é preciso esconjurar o estado de nosso pensamento para que o pensamento possa transformar-se em uma potência nômade. Esconjurar o estado da nossa cabeça. É um projeto assim... Não sei se a macumba dá conta. A gente precisava inventar outros dispositivos mais tropicais aqui para se aliar com Deleuze Guattari. Porque é outro espaço que um pensamento nômade requer, requisita. Sem direções previamente determinadas, sem sulcos prévios, sem compartimentos estanques, sem palavras de ordem. Como não reproduzir o estado em nossa cabecinha desde criança? é o estado em nós. Então, imaginemos o pensamento não como um estado, mas como um deserto. E as ideias não concentradas como soldados num quartel, mas sim elas distribuídas num espaço outro. O que eu quero dizer? É toda uma geografia do pensamento que está aí em jogo, uma geografia mental que, portanto, permite pensar diferentemente. eu talvez dê um último passo agora antes de fazer uma pequena conclusão. Em filosofia, desde Aristóteles, tem uma diferenciação entre forma e matéria. a forma formata, a forma, que pode ser uma ideia, formata a matéria. O escultor tem na cabeça uma ideia de uma forma e aí vai e esculpe a matéria. A forma é ativa e a matéria é passiva. É uma oposição clássica. A matéria se submete a uma forma. Então, nós o tempo todo estaríamos dando forma ao informe, fazendo com que uma forma inteligível imprima seu limite a um informe sensível que seria puro caos, não fosse esta forma que sobre ele, sobre esse caos se imprime. É como se a gente desse para um lado o caos, por outro, a ordem. Por um lado, o sensível, por outro, o inteligível. Por um lado, o ilimitado, que não tem controle nenhum, por outro, o limite. E a função, então, segundo esse pensamento, a função da arte ou da inteligência ou do Estado ou da lei é colocar ordem na desordem, colocar regra no desregrado, colocar limite no ilimitado. é sempre a ideia de como moldar uma argila, imprimir um modelo a uma massa, impor uma forma a uma força, ou, para usar assim, da nossa sonoridade, impor uma forma a uma matéria. Isso é para quem faz bolinho, Ora, um autor que o Deleuze gosta muito, que é o Simondon, faz uma crítica radical dessa matriz do pensamento que ele chamou de ilemórfica, dar forma a uma matéria informe. Então, a gente já pode pressentir que, quando a gente diz o Estado quer imprimir uma forma à massa, a gente já pode ouvir isso no sentido precisamente político, à massa de pessoas. O Estado foi formata a população. É uma operação não só do pensamento, segundo Aristóteles, ou da arte, ou da inteligência, mas também da política, por forma na força, solidez no fluido, limite no aberto, estria no liso, por a massa na forma, é isso. Ou no forno, né? Essa forma que se impõe à matéria, eu repito, é eminentemente política, ela responde a uma exigência de o Estado regrar os seus nômades, todos os movimentos incontrolados, vagabundos, fluidos, ou turbilionários que o atravessam. Daí a importância dessa reflexão sobre o Estado e os nômades, em que medida para poder escapar dessa forma-Estado que contamina a nossa mente e o nosso pensamento, o que é preciso ativar de força nômade, capaz de desenhar para nós uma outra imagem do pensamento. Pronto, acabei. Agora é a vez de vocês falarem o que quiserem. Pode associar livremente, pode objetar, pode fazer perguntas, pode cantar uma música se quiser. Eu volto ao meu whisky. Peter, posso começar aqui? Por favor. só te atento que tem uma pergunta aqui no chat também do Zoom, lá do início da aula. Mas eu ia pegar um gancho desse final para fazer um comentário e pedir sua visão. É o quanto que essa ideia do Estado, o Estado que limita os movimentos nômades, o quanto que isso também está na perspectiva não de quem está na função do Estado, mas de quem está na função do próprio povo, da própria população, que por vezes requer, pede, não é requer, requisita ao Estado uma postura que seja uma postura do padrão. então, vou até dar um exemplo aqui do que eu tenho vivido na minha realidade, a tentativa de você dar autonomia para os agentes, no caso diretores de escola, para eles tomarem a decisão, e o quanto que a população reclama das decisões que são decisões nômades, decisões que não são decisões padronizadas entre as escolas. Então, queria te pedir um comentário a respeito do quanto que esse espírito de redução do nomadismo, de uma padronização, isso não está só no Estado, mas também na própria população. Olha, excelente a sua pergunta. Para quem não sabe, o Caio é secretário de Educação de uma cidade aqui próxima a São Paulo, se não me engano é Mogi das Cruzes, não é isso? Então, ele está com a mão na massa, né? a mão no Estado e a mão na massa. Agora, de fato, ou seja, a gente, na formulação, parece ser que o Estado vem com violência sobre a população e impõe todas as suas formas, limites e modelos, etc. Mas é óbvio que isso seria impossível sem uma espécie de cumplicidade. um desejo de Estado. O desejo de Estado é uma das coisas mais terríveis. É até pior do que o Estado em nós. O desejo de Estado, o desejo de autoridade, o desejo de obedecer, uma espécie de servidão voluntária, como dizia o Laboessi. Então, tem um uma, quase um pânico de assumir uma certa autonomia que pudesse se auto-organizar, por assim dizer, e abrir outras possibilidades. Então, estou totalmente de acordo que passa muito disso passa por uma renúncia, eu não digo deliberada, mas, em parte, sim, uma renúncia a assumir a própria potência de elaboração, invenção, uma renúncia de tomar nas mãos aquilo que é próprio de cada um, sua potência, delegá-la a uma instância terceira ou transcendente ou que se encarregue de tudo. Tem aí uma espécie assim, claro que isso é mais complexo, mas tem uma espécie de posição infantil, e de uma infantilização, porque é uma posição infantil, mas é uma infantilização que o Estado também produz ao prometer tutelar e deixar o outro na situação daquele que pede uma tutela. essa situação de menoridade. Tem um texto bonito do Kant a respeito, o que é o iluminismo, em que ele diz que, enquanto nós formos crianças, ou melhor, nos colocarmos na posição de minoridade, não vamos assumir coisa que ele chama de liberdade, etc. Então, estou totalmente de acordo, muito bela essa pergunta, daria para desenvolver bastante, porque, sei lá, vocês pegam, vou fazer um pequeno parênteses, mas tem um, no livro do Dostoyevsky, Os Irmãos Karamazov, tem uma espécie de conto que é dentro do livro, que teria sido escrito por um dos três irmãos que são os personagens principais. Então, o Ivan escreve um conto que chama-se O Grande Inquisidor. E O Grande Inquisidor, eu vou contar em três palavrinhas, é Cristo que volta durante a Inquisição e ele entra na cidade e começam a reconhecê-lo. E, de repente, ele aparece publicamente e tem, assim, um grande alvoroço, porque ele é como se ele aterrissasse de um outro tempo e oferecendo outra coisa e faz um milagre e tudo. E a turba já está, assim, muito mobilizada pela volta de Cristo. E aí, o Grande Inquisidor, que é quem manda ali, manda prendê-lo. E aí, tem a bela conversa entre o Grande Inquisidor e Cristo preso. E o Grande Inquisidor diz, você não tem nada que voltar, você não entendeu nada. Ele diz para Cristo, você não entendeu nada. Os homens não querem a liberdade. Eles querem a autoridade e o pão. Então, não tem mais nada para você fazer aqui. Você não entendeu. Então, é assim, é... é o Estado falando. É a nossa tutela. Agora, claro, é muito fácil dizer o povo não quer um regime absolutamente totalitário, né, de, como dizer, de intimidação, de terror. Não dá para dizer que o povo não quer. Dá para dizer que eles intimidaram o suficiente todo mundo para ninguém nem poder sonhar com ter essa margem de manobra. então, tudo está bem imbricado. Desculpe a longa resposta. Inter, nesse sentido, não é o que o Spinoza falava, isso que você está falando não é exatamente o que o Spinoza falava da... por que os homens lutam tanto pela sua prisão? Por aquilo que os esmaga, os escraviza, exatamente. Essa é uma pergunta que a gente ainda não conseguiu ter a resposta mais, mais, mais efetiva. eu acho que tem a ver com isso que o Caio te perguntou, não é? Totalmente. Você está delegando e aí você não entende por que que você quer aquilo que te aprisiona, aquilo que não te faz crescer. No Nietzsche é o pensamento do escravo, não é? É isso. É o pensamento escravo já, é a servidão no pensamento. Quer dizer, o Estado em nós já é isso, o Estado em nós já é o próprio desejo de servidão. Peter, vou só fazer uma chamada aqui para quem quiser fazer pergunta, preferir não abrir o áudio, preferir escrever no chat, fique à vontade, tá? Eu vou sumir 15 segundos, 10. Tá bom. Então, a gente tem uma mensagem que está aqui no chat, para quem está no YouTube e não conseguiu ver, é uma mensagem logo no início, início não, mas era 9 da noite, boa noite, Peter, podemos pensar no livro do Proust à la recherche, como um exemplo de rizoma, um entra e sai das memórias sem ponto específico, então, é essa pergunta, aí para já ficar nesses 15 segundos que o Peter está fora, é uma pergunta que pode vir para ele responder logo na sequência. alguém mais que está aqui no Zoom gostaria de fazer alguma pergunta? ou fica no YouTube, se quiser mandar pergunta no chat, a gente vai olhar também. Peter, então, eu estava anunciando aqui para quem está no YouTube a pergunta que está no nosso chat do Zoom, que é sobre o livro do Proust, sobre se é um exemplo ou não de rizoma, um entra e sai das memórias sem ponto específico. Qual o livro do Proust, em busca do tempo perdido? Está aqui, não sei nem se eu pronuncio corretamente, a Lara Scherch. A Lara Scherch, sim, a Lara Scherch, obviamente, claro, 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 sem dúvida alguma. E no livro do Deleuze sobre Proust, se eu não me engano, espera, eu não tenho certeza que lá já tem, porque a noção de rizoma surgiu num artigo que eles escreveram antes ainda do Mil Platôs. Então, precisaria checar a data em que foi publicado o livro do Proust, que eu não tenho aqui agora, mas a resposta é sim, categórica. Caralho, vamos fazer. Esse, em que medida uma sensação se conecta com uma lembrança que se conecta com um mundo que se conecta por sua vez com... E assim vai, quer dizer, tem uma espécie de gigantesca transversalidade que vai conectando conectando mundos, planos distintos. Como um tecido de linhas de fuga, né? As linhas, todas elas vão fugindo e... elas fogem, mas também elas disparam outras no meio. É, é fugir nesse sentido, faz outras conexões com fora da... do limite do espaço traçado, né? Faz novas conexões. Manda para outros lugares, né? mas isso só já mereceria uma hora de comentário, né? Sobre o próprio... Peter, a gente tem uma outra pergunta da Melissa e aí depois temos mais algumas surgindo no chat que eu te falo já, no chat do YouTube. A da Melissa aqui é como transitar entre o buraco negro da subjetividade e o muro branco dos significantes e significados? São imagens que estão no meu platô, né? O muro branco e o buraco negro. Como se o rosto fosse uma espécie de composição, né? entre o muro branco e o buraco negro. Os buracos que... Sabe que tem um... Vou responder indiretamente. Tem um filme feito por uma dupla anglo-italiana chamado... O filme chama UIC. E é um roteiro... Na verdade, o que é? O Guatari tinha o sonho de fazer um filme. Mas não um filme qualquer. Ele queria fazer um filme de ficção científica. E ele escreveu um roteiro. E o roteiro dele era sobre que o mundo teria sido, na ficção dele, teria sido invadido por seres minúsculíssimos. Assim, tão invisíveis que, no entanto, teriam uma força descomunal de desorganizar o que eles quisessem, de reorganizar o que eles quisessem no planeta. então, tem o chefe desses universos e infraquark. É assim, universo e infraquark. E eles têm... Eles são inteligentíssimos, mas eles são totalmente tapados do ponto de vista afetivo. Então, um deles, que é o chefe, se apaixona por uma bióloga que está justamente pesquisando, que cera é esse. E ele fica apaixonado e ele tem um problema, porque ele não tem rosto. Ele é um minúsculo, menor que um vírus, mas ele quer apresentar a ela, quer poder conquistar essa bióloga. Então, ele inventa para si um rosto. E a invenção de rosto dele, ele solta em todas as televisões do planeta para que ela o veja e para que ela se apaixone por ele. Só que ele não sabe o que é um rosto humano. Então, ele pega... Ele é super... um craque de hipercomputação. Ele pega a totalidade dos rostos humanos e faz uma média estatística e dá mais ou menos isso. uma chapa branca e dois buracos negros. A parede branca e o buraco da subjetividade. Mas é óbvio que é um rosto inexpressivo. Ele não tem o que tem a rostidade, que é o capítulo que a gente vai também estudar, que é o olho de Cristo. essa subjetividade que o rosto carrega e que, às vezes, justamente é um buraco negro. a minha resposta é só alusiva, viu? Porque a tua pergunta também não... Ela é... Ela é muito expandível. Mas, então, esse filme, eu acho maravilhoso, porque foi feito... O filme nunca foi feito. O Guattari entrou em contato com os maiores cineastas da época. Ninguém se interessou. E também com nós, produtores americanos, que alguns até cogitaram, mas acharam que é muito político o filme, porque, na verdade, é uma denúncia, através desses seres minúsculos do final do filme. O cara, o infraquark, que fica tão possesso que não conseguiu conquistar a moça, que ele resolve infestar o planeta com uma espécie de processo de anfibização dos humanos. E todo mundo, então, começa a virar meio anfíbio e tentar voltar para o mar. E, assim, a humanidade vai, provavelmente, se perder numa condição aquática. Isso é a imaginação do Felipe Guattari. Tá bom. O que mais, Caio? Tem perguntas agora que vieram aqui do YouTube. Vou colocar primeiro uma pergunta do Dudu Tsuda, seu conhecido. Hein? Dudu Tsuda. Dudu Tsuda, sim. Ele começa com essa introdução. A gente falou hoje, que a gente falou hoje no comecinho aqui da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, que é música. Isso. Ele escreveu que entrou em contato com um texto da socióloga japonesa chamada Shoko Yoneiyama, que traz uma crítica à modernidade via a questão da espiritualidade e da nossa relação com a natureza. Ela defende que a existência de uma relação mais profunda com a espiritualidade e com a natureza nas pequenas comunidades atingidas pelo tsunami foi central no processo de reconstrução desses locais. A pergunta dele é você sente que talvez um reencantamento do mundo traria alguma nova perspectiva para a rebordose da modernidade em que estamos? Entendo perfeitamente a pergunta dele e é uma inquietação essencial, a meu ver. E eu posso responder assim, o interesse crescente que desperta no Brasil um livro como o do Yanomami da Vicopenawa tem essa dimensão da qual ele está falando. Ou seja, quando um xamã Yanomami descreve em detalhe todo o ritual de formação dele a partir do qual ele entra em contato com outros planos os espíritos os chapires os mortos e outros mais em que medida isso dá força a essas comunidades para não só se defenderem mas defenderem a natureza e evitar a queda do céu que é o que a modernidade fundada no progresso e na predação promete e realiza. Então a força dessa narrativa mas que está longe de ser a única para quem acompanha um pouquinho é fabuloso o movimento de não é resgate é de enunciação pública dessas culturas das comunidades várias em que medida que isso reativa em nós brancos ocidentais uma espécie de perplexidade em relação a nossa própria depauperação entende então não é para imitar eles jamais a gente vai ser xamã não é isso entendeu mas dar a medida do que foi digamos essa espécie de extrema reterritorialização numa num num capitalismo absolutamente centrado no lucro e na materialidade então a força de resistência desses movimentos desses enunciados e tal a meu ver nos faz pensar sobre o destino disso que o Weber chamou desencantamento do mundo agora outra coisa é ver como é que sem imitá-los porque não é questão né mas eu acho eu acho posso estar totalmente enganado mas eu acho que tem um tipo de pensamento como o do Daniels Guattari mas vários outros também que vão nessa direção ou seja é um certo vitalismo onde outras outros mundos se tornam pensáveis e possíveis outros mundos criados criados neste mundo que portanto deixa de ser reduzido a uma mera reserva material a disposição de um capitalismo predatório e pode então imaginar outras modalidades de existência coletiva Peter eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu passo para Neres que vai fazer um comentário logo na sequência tá bom é uma pergunta voltando ao tema da primeira pergunta dos movimentos nômades de estado eu vou juntar duas perguntas na verdade para ficar até pela questão do horário o Leazar pergunta considerando o que você Peter disse sobre o estado podemos dizer que os movimentos nômades são anarquistas e a Silvia pergunta o estado não é necessário para a garantia dos pactos sociais como a garantia dos direitos básicos dos cidadãos então se você puder juntar essas duas perspectivas tanto se os movimentos nômades são anarquistas e se o estado não é necessário para a garantia dos pactos sociais como a garantia dos direitos básicos como o que você fez para a primeira eu diria assim há uma dimensão há uma dimensão que a gente pode chamar de anarquista nesses movimentos nômades mas que não se identifica necessariamente com o que é uma certa tradição anarquista é uma dimensão que eu diria assim usando uma expressão do Vento Prado anarcôntica no certo sentido é uma uma espécie de ausência de arquê de princípio é uma 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 posição filosófica né de que é eu iria assim numa linha daquilo que não não necessita um fundamento o que se o que o que existe é a partir de um certo afundamento até bom isso é uma coisa mais complicada que a gente ao longo do século pode desenvolver quanto ao estado se é necessário ou não de fato é uma discussão muito é frequente e atual e no Brasil então nossa né o que que é esse estado que não assiste ninguém e que é um necro estado feito para matar né então seria melhor não ter estado que esse agora uma discussão maior porque não tem uma resposta que não que não não passe por uma uma reflexão mais profunda sobre o estado inclusive sobre o o Pierre Clastres o que são as sociedades sem estado o que que é quais são esses mecanismos que certas sociedades é é que 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 mecanismos de esconjuramento do estado tem essas essas culturas onde não se permite que se produz algo como um estado com a sua centralidade a sua hierarquia a sua homogeneização o seu acúmulo e a separação entre estado e sociedade então precisaria passar por isso tudo agora é óbvio que no contexto brasileiro atual é óbvio que é um crime né um estado voltado inteiramente para uma espécie de genocídio ele deveria ter a incumbência mínima nesse momento de cuidar e de salvar mas a discussão é muito maior do que isso claro Peter vou pedir agora para a Neres abrir o microfone dela Neres é ótima porque vai ser a última pergunta vai ser arrasadora que eu conheço talvez fiquemos só na pergunta dela sem resposta eu não vou fazer pergunta eu vou te falar que eu nunca vi uma pessoa mais genuinamente anarquista que você é impossível pensar uma pessoa mais genuinamente anarquista que você suas células são anarquistas você é um ser holobionte anarquista suas bactérias são anarquistas e isso é uma alegria porque eu acho que você abre uma possibilidade da gente pensar assim uma uma forma de se mobilizar contra o estado que é assim de todos os poros todas as nossas células também podem se mobilizar contra o estado e que não é um velho anarquismo eu acho que é um novo anarquismo onde não tem a luta pelo estado não tem a luta pelo poder mas tem sempre uma conjuração a la pierre clastres contra o estado e isso é muito assim é muito bom de viver nesse momento porque estamos sob um estado genocida e a gente precisa mobilizar todas as nossas células contra o estado então parabéns querido eu estava morta de saudade de você e te ver e te ver assim tão vivo me faz me fez muito bem obrigado Amneres acabamos por aí eu acho que é a conclusão assim sobre essa as bactérias anarquistas tá bom Caio você que encerra só uma última pergunta da região sobre a próxima aula para quem for seguir aqui no curso qual que é a leitura prévia se alguém quiser fazer leitura prévia aquela pergunta que você gosta de responder gente quem quiser fazer uma leitura prévia pega o primeiro livro o primeiro do Mil Platos na tradução brasileira número um e é sobre risoma tá bom ótimo e só para lembrar o Peter sempre deixa bastante claro que não é necessária a leitura né Peter não nada nada é obrigatório e às vezes também ele promete que vai falar de uma coisa e fala de outra que não tem nenhuma ligação com aquilo exatamente é o direito ao desvio é o pensamento desvio de si mesmo é o pensamento nômade em movimento não pode ficar preso né gente foi um prazer boa noite fiquem bem e voltem quando quiserem semana que vem tô aqui oi que vem obrigado Peter boa noite boa noite a todos boa noite a todas boa noite boa saudade boa noite a todos boa noite a todos